Aviso! Qualquer piada não deverá ser levada a sério, excepto quando falo dos jogos da moda e da comunidade portuguesa de Youtubers. Vamos começar o vídeo e siga a intro! Olá, olá! Eu sou o Luzu e hoje estamos aqui na terra dos motoqueiros. Estou a brincar, é claro. Vamos aqui para fazer a preparação para o assalto do Caligus. Ai, mas já, sim, porque eu vou fazer a missão lá do Stamakos sobre isso e a outra ao mesmo tempo. Então é assim, vamos lá começar a preparação do assalto com duas ou três missões. Eu devo dar speed numa porque é muito chato. Ok, e a terceira, terá até o mesmo tempo. Vamos lá começar a cobrar a missão. Espionagem maçónica. E está um escuro do caralho. Well, no fucking shit! Não shit. Woolsey? Oh, Carl. Oh, que és tu? Ligas luz, caralho. Caralho, eu grudo nada. E está uma mosca. Só dois. Nós fizemos isso na minha oficina? Temos que ter um lugar secreto para fazer. E se você quiser fazer isso, é como é que está feito. Ok, ok, eu vejo de onde estás vindo, então o que fazemos? Acho que temos que fazer um plano. Falando de planos, você tem o layout do Caligula's Casino? Muito esperto. Vai, vai, buscá-lo. Claro, reunião é uma diada. Muito esperto, cara. Vais fazer um assalto e não tens o plano do sítio que vais assaltar. É a mesma coisa que invadir a Polónia sem saber o que é que é o país, né? Eu quero que você se foda, seu filho de uma puta! A referência da Segunda Guerra Mundial. Ok, preciso de uma máquina de fotografia. Ok. Vamos lá. Ah, vê lá quem chamas. Ok, estamos ali ao fundo. Foda-se, aprendam a conduzir, caralho. Não! Isso é uma merda. Ai, que merda. Deixem. Qual é a tua, meu? Ah, vai-se de turismo a brincar. Errou! Não, eu fui gananou, mas ele também ainda foi pior. Ah, seu filho da puta. A segurança é apertada. Ok, não vou pôr em sarilhos. Tá boa. Pronto, o caralho, estou a conduzir bem hoje, né? É raro. É raro. A história mundial diz que não sei o que vão dizer, infelizmente. Será, para! Este vídeo deverá estar a sair no sábado do caralho. Eu não entendi o que ele falou. 1, 2, 3 e chegamos. Não usem as armas. Deixa-me a ver o que a tabulidade tem cá. Não faltam muito. Bora. Entrem aqui. Departamento com mais isto. Isto é um difícil. Não podes ter armas à amostrações possíveis. Claro. 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 Só de minhas referências. Obrigado. Cabra de merda. Ok. Certo. Está aqui. Este é de ir para o andar baixo e etc. Não podes fotografar os anteprojetos do cozinho. Não interessa. Isso é problema meu. Claro. É óbvio, não é? Se as coisas fossem fáceis, o GTA não existia. Cadê? O GTA tem uma lógica que não compreenda. Vejam os vídeos do Rockstar RedomLogic e... Como alguém notaria que tinha sido eu? Todo mundo fora. Isso não é um desfile. E assim, realmente muita gente ia assim. Iam todos a correr, caralho. Ok, eles estão distraídos. Não é? Look out, hein? Oh, look out. Uh. Toma. Fotografa. Bora. Tentei. Foda-se, os bombeiros não vieram ainda. Toma. Toma. Apareceu. Jabou. Toma. Headshot. Toma. Cuidado. Cuidado. Foda-se, corre, corre, corre. Corram, corram. E caralho, quatro estrelas. E caralho. Só faltava ter um exército aqui à meia espera. E aí é que eu podia. E aí é que era mal. Não sei, eu admito. E caralho. E caralho. O bimbo. E eu que eu gasto a mãe lá. Deu-se muito mal. Caralho. Calminha. Já tá. Burreiro. Fiche. Use aí. Você tem isso, CJ. Boa trabalho. Obrigado. Já tá a missão mais respeito. E a primeira missão perfeita. Vamos para a segunda. Isso não é fácil. Só que é muito chata. Por isso é capaz de levar um speedzinho. Ou assim, do género. Vocês sabem. Bora. Bora. Colete aqui. É o fudinho muito. Não sei porquê. Com pistolas. Mas acho que o género tem uma aparência. Meu irmão. Ultra copo. Se fodeu. É vida, não é? É vida é assim. Ultra copos e o caraças. Não. Vamos lá para a segunda missão. É uma missão de pistola. Graça. Mas eu não preciso. Está bem podra. Só para verem. Com a minha. Parecia de gansa. Mas é muito podra. A chave para o amor. Eu ouvi-se-te. É checo. Merda. Esses dois planos. Muito interessante, Carl. Ei, você puxando de novo? Oh, eu não tenho nada. Ah, não se preocupe. É boa prática para quando finalmente temos uma equipe em nós. Ei, 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 Ei! Caramba, cara! Agora temos que puxar! Bem, então temos o primeiro recurso. Vem lá e fechem a porta. Quando vocês acham que o nosso plano é secreto. Ok. Não é o mais fraco. Coração humano. Mano, estou previsível. Oh, a sério. Enfim. Enfim, dependendo do tempo que eu demorar nesta missão. Se chegar lá para os 13, 14 minutos. Talvez faça. Talvez. Se for mais, esqueçam. Nem vou fazer mais do que isso. Oh, mas estou-se a tornar um vídeo super. A sério, eu não consigo fazer coisas... Ah! Ah! Feito. Não, o jogo. Eu tenho que parar mesmo num jogo nobre. Pronto. São péssimas que se diz. Ah! Acuprei. Tem um chave cartão e sabe o código. Seria. É uma puta. Uma outra mudança. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se aproximar muito vai assustá-lo. Claro. Isto é aquelas missões super chatas. Acreditem, nem querem ver estas missões. Assustá-lo. É, mas o carro está fodido. Alguém vai montar mesmo. Ok. Vamos rezar que isto seja rápido. Alaparem todos os sinais, policial. E é foda. Ok. Fiquem nesta distância. Sempre olhem para ela. Eu sei. Isto é uma parte... Ah pá, muito chata. Não precisamos ver. Ai, calpismo. Mas também sei o que é que existe. Pronto. Para tornarmos o jogo mais carinho. Mas isto é uma seca. Nunca. Pronto. Ó, bem. Isto é tão mal como a queda livre. Isto é feca da mesma. Para vocês então. Agora que eu falava aquilo, né? Caralho. Vai, tem que ter cuidado para onde eu vou. Ok. Mais um sinal de trás. Paremos aqui. Ó, pá, cala-te. Eu faço como eu quiser. Imagina a faguita da osso. Estão muito mais aquilo. Não precisa dele. Ok. Eu sei para onde é que já vai. Isto é a primeira parte. Pronto. Tá nice. Vai para o caralho. Ai, cala-te. São merdas. Ok. Acho que ela vai parar aqui. Não, não vai. Ó, nice. Vai para aqui. Vai para ali. Não vai para ali. Vai para aquela alvanja. Você sabe. XXX Vídeos e Toys. Ai, que delícia, porra. Ai, que delícia. É, e não há lojas destas em Portugal. Que estranho. Nunca fui uma delas. Nem pretendo. Stop it. Get some help. Ok, ela entrou no sex shop. Segue a blá blá blá. Ok. Pensa aqui, encontre-a. Oh, que sensura. Porra, eu prefiro aquela. É, eu... Eu fico com aquela. E o telefone. Oh, hi, Benny. Tens o teu. Que é bocado. Uff, que seca. Hum, ok. Vai buscar a roupa de machão. Hum, ok. Vai buscar a roupa de machão. E olha o que o CJ parece. Um pedófilo à vontade. se eu aparecendo em minha casa com uma roupa destas era um pedófilo. Fugia logo. Se fosse uma gaja era outra coisa, mas fosse... Se um homem esqueceu um whatsapp. Coobre a celula já seria. Mas lembre que não podes seguir muito perto. E eu penso que aqui o nosso carro desaparece. Não. Como podem ver, o GTA é muito educado nestas coisas. E este é o meu carro favorito do jogo. Vamos ao baralho! Ah, para o caralho, não tem o salto de casa também. Ui, isso olha. Ah, para o caralho, aprendeu a conduzir. Enfim... Ah, não calei com este. Oh, e que aprendeu a conduzir? Uma boa destes sinais. E porque esta missão? Ai, que caralho, missão. Bom... Enfim, bora. Estamos quase, não se preocupe. Oh, e mais condição, bonita. Ah, calem-se. Mas calem-se, mas é. Estou muito perto. Uuuuh, frustração com esta missão. Isso, buzina. Boa, filha da puta, quer passar, mas... Vimos perto. Oh my god. Aqui mora, caralho. Seus opressionado assim? Ah, para brincar o jogo comigo. É uma dança. Quando ficas frustrado com a missão, o suficiente para isto acontecer. Oh, please. Boa, realmente. Oh, caralho. Ah, que chato. Sim, eu vou te manter aqui. Boa. Finalmente. Isto foi fechado. Não preciso mudar. Pronto. Duas missões é uma chata e uma... Cente. E mais a merda do sinal. Estes palhaços não. Ei, eu estou... Alguém, estou com a roupa do tópico. Eu estou com a roupa do tópico. Eu estou com a roupa do tópico. Muito normal. Sinceramente, é muito normal. É tão altismo. E a próxima moto. E agora eu vou dar a trofada. Boa. Ai, quero ativo. Isso é uma pedra por aí, ok. Não vai dar nem por nada. Hum, ok. O coxo. Ok, já estou a ver. É aquele gajo ali. Agora com o coxo. Bora lá. Um, dois, três e. A porta está... Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Come on in. I'm ready for you. You've been a naughty girl. Oh, I know. I know. Spit it out, filthy worm. You'll never break me. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ai, que tão mal. Oh, meu Deus. Por favor, poupa-me joyous por isto. Olha a câmera. Olha a câmera. e três outra namorada vai ter não claro que não olha mas uma opção como já disse e aparece uma que já vai falar sozinho e o cara a sexo ainda vou acabar o vídeo por aqui o que é fato chulo foi entregue o teu guarda roupa o que é isso vou usar eu até mostro que é possível fazer isso vocês podem ver os vídeos claro mas ó filho da puta olha esquece o que eu vou ouvir por aqui se gostar está o teu like, se inscreve-nos, se inscreve-nos, se inscreve-nos, deixe-a-te a opinião para a minha página e vamos te pedir e fui E aí